Estou aqui falando da minha vergonha do que aconteceu. Já tínhamos vergonha das saidinhas, tínhamos vergonha da visita íntima, tínhamos vergonha da progressão de pena, mas acredito que como vocês ultrapassaram seus limites. Agora, não só corruptos foram soltos, criminosos foram soltos, chefes de quadrilhas foram soltos. Hoje, eles estão rindo na nossa cara, mas nós somos mais fortes do que eles. Nós! Nós ganhamos, nós ganhamos no voto, a nossa bandeira, essa bandeira linda, verde, amarela, que mostra que ordem é progresso! Eu quero falar pra vocês, recentemente, estava em Brasília, o nosso presidente, Bolsonaro! Presidente, que tomou a segunda facada agora, a segunda facada, já está tomando algumas, é alguns, que todo dia dão facada nele. Mas, podem ter certeza, que o Brasil vai dar certo! Quem acha, quem acha que esse movimento, quem acha que esse movimento foi jurídico, está de sacanagem! batido, PT, PSL, MDB, PT, isso foi um movimento político, foi um movimento político! Mas, nós, vamos reverter esse jogo, porque o Brasil mudou! Os senhores e senhoras, agora, pensam, como todos aqueles que elegeram o presidente Bolsonaro, e estão agora, atentos, saíram num sábado à tarde, pra pedir justiça!